Eu sou Marcelo Ferraz, arquiteto, sócio fundador do Escritório Brasil Arquitetura, há 42 anos. Estamos aqui no Sesc Pompeia porque é um salário de Lina Bobardi, com quem eu trabalhei de 1977 até 1992, quando ela faleceu. Quem vem a São Paulo e se interessa pela obra de Lina vai visitar o Teatro Oficina, vai visitar o MASP, vai visitar a Casa de Vidro, mas tem que visitar o Sesc Pompeia. Este lugar é um lugar muito importante porque é uma Lina mais completa, é uma Lina mais madura, é uma Lina mais livre de qualquer amarra, das amarras do formalismo, das amarras da composição. E aqui você encontra a vida das pessoas, quer dizer, arquitetura sendo vivida, que é o sonho de todo arquiteto e era o grande sonho de Lina, quer dizer, uma arquitetura experimentada, uma arquitetura a serviço das pessoas. Nós estamos em uma antiga fábrica de tambores dos anos 30, um projeto típico em inglês, com uma estrutura Enebic. Enebic foi um dos pioneiros do concreto armado, que introduziu ferro no concreto. E essa fábrica tem a patente do Enebic, François Enebic. Depois de ser uma fábrica de tambores, ela passou a ser uma fábrica de geladeiras e beza e foi abandonada no final dos anos 60, 70. O Sesc comprou para transformar num centro de lazer. Então, essa fábrica, quer dizer, é um exemplo de arqueologia industrial porque ela utiliza uma arquitetura já obsoleta para o fim para o qual foi construída, que é a indústria, e é transformada num centro de lazer, num centro de recriação, num centro de convivência. E um exemplo muito bem sucedido. Nesse sentido, é pioneira, até do ponto de vista mundial, essa experiência do Sesc Pompeia, fábrica da Pompeia. E aqui as intervenções foram muitas, mas em muitos casos você quase não nota, como essa rua de Paralelianepípedo. Esses eram os Paralelianepípedos que estavam aqui. Eles foram todos retirados, foram recolocados, recolocados com terra para nascer essa graminha, que a Lina fazia a questão de ter essa grama, quer dizer, tudo isso foi refeito, mas foi refeito na medida do possível com todo o material que já estava aqui. Eu fui indicado por um professor para trabalhar com a Lina no projeto do Sesc Pompeia. A Lina já estava sem trabalho há muito tempo, ela tinha sofrido um processo militar na ditadura, e a gente estava meio que saindo da ditadura, em 1977, ainda não, mas... E ela é convidada para fazer a recuperação, o projeto do Sesc Pompeia. E eu vim como estudante, cheguei nessa fábrica, já tinham os operários descascando as paredes, eu encontro uma mulher comandando todos esses homens, eram 300 operários, engenheiros e tudo mais, e fiquei imediatamente fascinado por trabalhar aqui. E o trabalho aqui foi um trabalho que durou nove anos, a gente acompanhando o pessoal descascando parede, fazendo o levantamento das tesouras, das estruturas, e um trabalho em que o projeto andava junto com a obra, que é uma outra coisa interessantíssima. O ideal para todo arquiteto seria isso, você trabalhar dentro da obra. Então era um escritório no canteiro, uma coisa rara hoje em dia, mas que a arquitetura do passado foi sempre feita assim. Então a Lina conseguia criar esses espaços, criar as condições, criar essa atmosfera colaborativa, com muito rigor, com muita posição arquitetônica, fazendo as escolhas, as organizações dos espaços, das estruturas e tudo mais, mas dentro do ambiente do trabalho da própria obra. Isso foi uma coisa fantástica. A gente trabalhava todas as manhãs com ela. Eu digo a gente porque eram uns três pessoas. Lina, eu e André Weiner. Durante nove anos. Nós não tivemos mais ninguém trabalhando com a gente. Todos os desenhos do SES Pompé, nós é que fizemos. Então era uma coisa, a gente cuidava de tudo. Desenhar cachilhos, desenhar pisos, desenhar estruturas, desenhar avental das pessoas que iam trabalhar no restaurante, desenhar logotipo. Então foi um trabalho muito completo. Completo porque tinha um espaço de exposições, um espaço de convivência, um teatro para 800 lugares, um restaurante para 1.500 refeições. Então não era um projeto, eram muitos projetos. Em 1986 é que foi inaugurado o conjunto todo com os edifícios novos. E nesse período a gente ficou uns dois anos com as obras paradas. Mas como as fundações já estavam feitas, o arranque das estruturas já estava fora do chão, então a gente achou que em algum momento ia acontecer. E aconteceu. Porque quando foi inaugurado o SESC Pompé, essa primeira parte, foi um grande sucesso em São Paulo. A gente estava saindo de um período triste, onde a cultura não era nada, era a ditadura. Então era um primeiro alento, era como se ele estivesse fazendo o rescaldo da desgraça. Então o SESC Pompé vem com tudo isso, com essa vontade, com essa expectativa, que principalmente os jovens colocavam num lugar novo de convivência. Então aqui, por exemplo, começaram os titãs, os paralamas, o pessoal do rock, a fábrica do som, as exposições de arte mais de vanguarda. E ao mesmo tempo o povo entrou aqui. Então eu acho que quem quer falar de Lina tem que pensar que essa experiência do SESC Pompé talvez seja a experiência mais importante da Lina. Porque é uma Lina já madura, que já tinha sofrido e apanhado muito, seja na Bahia nos anos 60, seja no próprio MASP, inaugurado poucos dias antes do AI-5, no auge da ditadura, em 1968. Então ela já tinha levado seus trancos lá na Bahia, aqui em São Paulo. Então no SESC ela tenta juntar aquilo que deu certo nesses outros projetos, aquilo que não conseguiu realizar nesses projetos, mas com muito pé no chão e de uma arquiteta madura. Então o SESC Pompé é o quê? É a cidade que deu certo. Eu acho que essa, para mim, é a melhor definição. Porque é a cidade que não tem carro. É a cidade onde cada pessoa que entra se sente livre, dona do espaço, com os filhos, com as crianças. Tem assunto para todos, para o analfabeto, para o professor doutor, para o intelectual. E tem exposições de todos os tipos aqui. Isso é um programa do SESC, que é uma coisa fantástica, o tipo de como eles lidam com as pontas, com vanguardas, com arte popular, com tudo. Mas esse espaço especificamente se prestou muito bem a esse programa e virou essa cidadela da liberdade, como a Lina chamava. Bom, a gente está no teatro do SESC Pompéia. Talvez o edifício mais mexido foi esse. Aqui a gente criou galerias novas, essas galerias que vocês estão vendo, para absorção acústica, mas galerias também que servem para fazer do teatro uma coisa mais quente, como uma galeria elizabetana do teatro de Shakespeare. Então, você tem duas plateias, o que é uma coisa, não chega a ser uma arena, mas são duas plateias, um palco central, e as galerias que dão esse clima do público em cima da cena. É um teatro muito interessante, algumas pessoas têm dificuldade de usar, mas a música funciona muito bem aqui. E é muito bom você estar sentado aqui, olhando para o outro lado, vendo na plateia amigos do outro lado e conversando daqui para lá, dando tchau. Eu acho que esse teatro é realmente um sucesso. E são cadeiras duras, cadeiras de madeira, como a Lina dizia, a prova de punk, de madeira maciça, o Pinho, a Araucária brasileira. Isso foi muito combatido, muito polêmico, muito polêmico o projeto das cadeiras serem estofadas. Mas até nisso, esse projeto do Sesc tem uma contribuição, que era uma discussão sobre a ideia de conforto. O que é o conforto? Ninguém reclama ou reclamava dos estádios de futebol, onde você assistia jogo na chuva, sentado no concreto. Ninguém pensava que aquilo era confortável ou não. Então, a Lina dizia que o teatro, também você pode ter, como no teatro grego, você ficava 8, 10, 12 horas vendo uma peça sentada em pedra. Então, esse é o papel da Lina, resgatar a reflexão. Os projetos não são projetos que acomodam simplesmente as pessoas no falso conforto. É criar a reflexão, criar os questionamentos, a arquitetura tem esse papel. Tchau, 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 tchau.